O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de São Mateus, há pouco proclamado, nos apresenta o famoso sermão de Jesus feito na montanha, o sermão da montanha, que começa ali no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, com o sermão das bem-aventuranças. São ensinamentos preciosos de Jesus. Através desses ensinamentos, Jesus revela para todos nós a verdade da salvação. A verdade da salvação. Quando eu digo a verdade da salvação, eu me refiro exatamente ao fato que os ensinamentos de Jesus, eles devem ser praticados por todos nós, para que nós possamos, praticando os ensinamentos de Jesus, trilhar, percorrer o caminho da salvação eterna. Se praticarmos os ensinamentos salvíficos de Jesus, certamente nós estaremos em comunhão com o Seu Reino. Nossa vida será enriquecida pelas bênçãos de Deus e nós também seremos testemunhas do Reino de Deus no mundo em que vivemos. Por isso, Jesus nos ensina esta verdade que nos salva. Esta verdade que liberta o nosso coração da escravidão do mal, da escravidão do pecado. para que não nos comprometamos com o mal do pecado, mas que a nossa vida esteja a serviço da justiça do Reino de Deus, a serviço do amor, da misericórdia de Deus nosso Senhor. A partir do Evangelho de hoje, que é um Evangelho bem curtinho, mas rico de ensinamentos de salvação, o que nós devemos praticar? Quais os ensinamentos que Jesus nos dá no Evangelho de hoje que nós somos chamados a colocar em prática? em primeiro lugar, quando ele diz, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Irmãos e irmãs, nós não podemos tratar os dons de Deus, não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer jeito, com indiferença, achando que é uma coisa qualquer, tratar as coisas de Deus sem dar a elas o devido valor. também, através desse ensinamento, Jesus quer nos ajudar a compreender que quando nós, por exemplo, no contexto da vida de família, vamos falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, nós temos que ter sempre o cuidado, a delicadeza de perceber se a pessoa para quem nós estamos falando das coisas de Deus, tem a capacidade de compreender, porque às vezes a pessoa, ela está no começo de sua caminhada, no começo de sua caminhada de fé, no começo de sua caminhada de conversão, e ali nós queremos já dizer para a pessoa todas as verdades da salvação, todas as verdades morais da igreja, os mandamentos de Deus, e a pessoa de repente não tem capacidade ainda de ouvir e acolher tudo aquilo, porque ela está iniciando na sua caminhada de fé. Outro ensinamento, é a regra de ouro que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, nisto consiste a lei e os profetas. Meu irmão, minha irmã, o que você quer que os outros façam por você? Faça também aos outros. é claro que normalmente nós queremos para nós mesmos o bem, a paz, o amor. Nós queremos uma vida mais enriquecida das bênçãos de Deus, uma vida justa, uma vida bem vivida, uma vida de qualidade, que nós também na nossa prática cristã do dia a dia, façamos o mesmo aos outros. A partir disso, nós compreendemos o que Jesus nos ensina em relação ao mandamento do amor. Para que nós possamos amar a Deus, nós também somos chamados a amar o próximo, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Depois, Jesus fala no Evangelho de hoje, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele. É importante, irmãos e irmãs, que nós tenhamos a compreensão de que o seguimento de Cristo colocar em prática a verdade salvífica, os ensinamentos salvíficos de Jesus, tudo isso é exigente, porque Deus nos chama a trilhar um caminho de salvação, um caminho de santificação. o seguimento de Jesus exige renúncia de nós mesmos, sobretudo renúncia da nossa vontade rebelde em relação a Deus, em relação ao amor de Deus, porque nós somos pecadores, porque nós somos tentados ao pecado, por vezes a nossa vontade, ela se manifesta de forma rebelde à vontade de Deus, renúncia de nós mesmos, para que possamos pela ação da graça de Deus, pela ação do Espírito de Deus, para que possamos ser dóceis ao amor do Senhor, entrar pela porta estreita. Em um outro ensinamento de Jesus, Ele fala que Ele é a porta. Quando Ele se apresenta como bom pastor, Jesus fala eu sou a porta das ovelhas. A porta estreita que nós somos chamados a entrar é o próprio Cristo. Isso significa, irmãos e irmãs, que no nosso dia a dia devemos sempre orar, sempre pedir a Deus a graça de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Entrar pela porta estreita, a porta que é Cristo, significa tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. No modo de Jesus viver o amor a Deus, no modo de Jesus viver o amor ao próximo, viver o amor aos pecadores, à misericórdia, no modo de Jesus pregar a boa nova do reino de Deus, no modo de Jesus servir os doentes, curá-los, ser solidário com os mais necessitados, entrar pela porta estreita, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus, exige renúncia de nós mesmos, coragem para colocar em prática a verdade salvífica de Cristo. Por fim, irmãos e irmãs, gostaria de chamar também a atenção para a primeira leitura da liturgia da palavra deste, desta liturgia, este trecho do segundo livro dos reis. Ezequias faz uma bela oração, percebendo que o povo de Israel, o povo de Deus, estava correndo o perigo porque o rei Sennacherib, o rei da Assíria, queria invadir, queria dominar Israel. Ezequias dá um belo testemunho de homem de oração. É claro que depois ele precisou, sim, se organizar para poder enfrentar aquela batalha, mas antes disso, por causa de sua fé em Deus, Ezequias dá um belo testemunho de homem de oração, ele busca o seu refúgio no Senhor. Também, irmãos e irmãs, este ensinamento é precioso para nós, este ensinamento nos garante fidelidade ao seguimento de Cristo, uma vida sólida, uma vida concreta de oração, de confiança na proteção amorosa do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.